Aplausos Boa noite senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao especial Oscar 2020 do Ontem nos Cinemas. Nesse vídeo, vamos falar sobre os indicados a melhor filme. Então, se você não é inscrito nesse canal, por favor faça sua inscrição. Ative o sininho à sua direita. E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E siga o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E sim, pega a pipoca, o refrigerante, a estátua do Oscar e vem comigo. Obrigado! O Ontem nos Cinemas vai quebrar o protocolo e vamos falar sobre o Oscar desse ano. Inclusive, esse especial será dividido em três partes. Nessa parte, falaremos sobre Ford vs Ferrari, o irlandês, Jojo Rabbit, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. No vídeo seguinte, os filmes restantes. E no último vídeo, falaremos sobre o grande vencedor. Então, fica ligado aqui no Ontem nos Cinemas para não perder nada. Então, vamos lá! Essa edição do Oscar nos brindou com fortes candidatos a estatueta dourada. Para esse vídeo não ficar muito grande, não vou aprofundar nas 24 categorias da academia. Mas sim, vamos focar nos indicados ao Oscar de melhor filme. E, gente, está muito difícil adivinhar. Sabemos que o Coringa lidera as paradas do Tito Oscar com suas 11 indicações. Logo em seguida, vem o irlandês e Era Uma Vez em Hollywood com 10 indicações cada um. A gente fica espantado com o trabalho de rejuvenescimento que fizeram no De Niro, no Joe Pasch e no Al Patino. Eu não sou muito a favor de graduar um filme por efeitos digitais, como se o efeito é bom, então logo o filme é bom. Nesse caso, ficou muito natural e impressionou-la pela sua veracidade. Acredito também que Hollywood gosta muito de presentear os filmes de guerra e que mostram, de certa forma, toda a bravura do seu exército. Tá, exceto no caso de Shakespeare Apaixonado, que desbancou o resgate do soldado Ryan em 1999. Mas, não me surpreenderia nem um pouco se 1917 levasse o Oscar de Melhor Filme e Joaquin Phoenix levasse o Oscar de Melhor Ator pelo seu trabalho no Coringa. Já a que levou anteriormente o Globo de Ouro. O Globo de Ouro seria uma espécie de termômetro para o Oscar. E, falando em guerra, temos alguns filmes com o tema como um pano de fundo. Por outro lado, Era Uma Vez em Hollywood é, antes de mais nada, uma homenagem de Quentin Tarantino ao cinema dos anos 70 e dispara uma overdose de referências cinematográficas que, de uma certa forma, representa uma homenagem à indústria. Então, você viu que fica difícil analisar levando em conta todos esses aspectos que eu citei e não o coração, porque, se dependesse da minha opinião, o Coringa levaria sua estatueta de Melhor Filme para casa, com certeza. E vocês, o que que acham? Concordam com isso? O Oscar é uma caixinha de surpresa, não acham? E como é um prêmio da indústria do cinema para a indústria do cinema, muitas vezes nos brinda com aquelas surpresas e também com algum azarão. Mas todos os indicados foram justamente colocados nessa forte lista tão cobiçada. E nós, Melhor Filme Estrangeiro com Bacurau? Não, estamos concorrendo com o Melhor Documentário por Democracia e Vertige, de Petra Costa, que, inclusive, não assistiu o filme ainda, mas pude acompanhar uma sessão comentada com a diretora, o jornalista Peninha e o diretor gaúcho Jorge Furtado, com a exibição do Longa Helena. E, claro, todos elogiaram e, como curiosidade, perguntaram a formação da diretora, que disse que nunca estudou cinema. E na plateia o senhor falou, por isso que seu filme é ótimo. Uma piadinha com os vistas dos cineastas de imprimirem suas manias didáticas na realização de um filme. Mas, voltando ao Oscar 2020, vamos começar com Ford vs. Ferrari, dirigido por James Mangold, e estrelado por Matt Damon e Christian Bale. A primeira impressão que todo mundo tem desse filme é que é uma espécie de Velozes e Furiosos, com aquelas corridas, aquelas edições, assim, onde você não consegue enxergar nada de tanto corte, a edição bem frenética, que não se consegue ver nenhum detalhe. Nossa, triste comparação. Mas é um drama, pessoal. Com os bastidores de duas gigantes montadoras e uma corrida repleta de condições adversas. Tudo pelo reconhecimento do poder de suas marcas. Aliadas isso à história do projetista Carol Shelby, vivido por Matt Damon e o piloto Ken Miles. Com Christian Bale dando um show de interpretação. Que juntos enfrentam a interferência empresarial, as leis da física e os próprios demônios, para construir um carro de corrida para a Ford derrotar a Ferrari nas 24 horas de corrida de Limans. Tem cenas que fazem você ficar grudado na cadeira, mas sem exageros. Tudo na medida certa, tudo direitinho. A longa duração do filme não é percebida no decorrer da história. E o humor também está na medida certa. E aí, quem aposta nesse filme? Coloca aqui embaixo nos comentários. O Irlandês, dirigido por Martin Scorsese. O filme conta a história de Frank Sheeran, interpretado por Robert De Niro, que é um veterano de guerra super condecorado, e que tem que dividir o tempo sendo caminhoneiro e assassino de aluguel mais cotado da máfia. Novamente temos De Niro, Al Pacino e Joe Pesci nesta santa trindade da máfia de Hollywood. Mas nesse caso, De Niro é um líder sindical que se torna o principal suspeito quando o ex-presidente de uma associação sindicalista desaparece. Ninguém mais, ninguém menos que Jimmy Hoffa, brilhantemente interpretado por Al Pacino. E o que podemos ver é um show de atuação. Um roteiro competente e efeitos em CGI, como mencionei antes, que são de cair o queixo e, olha, de ficar com a boca aberta por uma semana. Sem dar spoilers, quero falar sobre as expressões corporais de Joe Pesci e Robert De Niro quando estavam mais velhos, mais assim no finalzinho do filme. Isso me emocionou muito pela naturalidade. Espetacular, pessoal. E ó, batindo na pele de Hoffa, aquela mistura de raiva, energia, ego inflado, o humor na medida certa. Antes de ter assistido ao filme, saber da duração do mesmo até que assusta um pouquinho no início. Mas, gente, é Scorsese. Olha, tem um poderoso chefão aí como um bom exemplo. Tá tudo muito bem costurado. Nos passa uma mistura de emoções durante esse filme. Os diálogos são muito bem construídos. E as atuações são super convincentes. Direção afinadíssima, ótima edição, um belo retrato político da história americana. Enfim, todos os ingredientes para um enorme sucesso, um grande espetáculo. E aí, quem acha que O Irlandês leva o Oscar de melhor filme? Seguimos com Jojo Rabbit, dirigido por Taika Waititi. E, gente, que filme! Elenco de primeira novamente, fotografia também muito interessante, o uso das cores na composição, efeitos de som, ótimo candidato. E conta a história de Jojo, um garotinho alemão que foi condicionado, digamos assim, a ser nazista. Foi incrível a interpretação do ator mirim Roman Davis. Pessoal, que expressão, espontaneidade, carisma. Enfim, ele está perfeito no filme. Ele faz esse garotinho chamado Jojo Rabbit, que, inclusive, no início do filme, eu não vou dar spoiler, mas no início você fica sabendo o porquê desse apelido. Ele faz o menino solitário, e acaba descobrindo que sua mãe, interpretada pela incrível Scarlett Johansson, esconde uma menina judia numa entrada secreta da casa onde moram, e ninguém menos que Adolf Hitler, o próprio ditador, ajuda Jojo a seguir com seu amor à Alemanha. Tudo isso enquanto a Segunda Guerra acontece. Claro que esse Adolf Hitler, interpretado por Taika Waititi, faz uma figura de um radical nazista, porém de uma forma bem humorada. A gente acaba até entrando no clima. Inclusive, o tom de humor suaviza o cenário violento que o menino está inserido. e também a intenção. É um filme sensível, agradável de se assistir, e com atuações também muito marcantes. Então, quem de vocês acha que Jojo Rabbit leva o Oscar? Coloque aqui embaixo nos comentários. E que tal um pouquinho de crítica social? Não, ainda não vamos debater o Coringa, mas sim o sul-coreano Parasita, dirigido por Bong Joon-ho. O filme mostra uma humilde família desempregada, que vive num porão sujo e apertado. Graças a um amigo do filho da família, o jovem Kitayek consegue um emprego em uma mansão enorme como um tutor de inglês para filho de um magnata. Só que o mais interessante é que sua inteligência, uma pedra mágica, e a articulação de proporcionar ocasiões favoráveis a seu plano, acaba contribuindo e muito para colocar sua irmã, seu pai, sua mãe como empregados da família burguesa. Só que tudo isso poderá ocasionar certos efeitos colaterais que não estavam nos planos. Não vou dar spoilers do filme, mas muita coisa acontece lá. Não é nada sobrenatural como muitos, inclusive eu achava que seria o estupim da história ao ver pela primeira vez o cartaz do filme. Mas a base de todo o enredo da história é uma gigante crítica social. Mas isso tudo é feito de uma forma bem humorada, e que muitas vezes pode tender ao exagero em certas ocasiões. Como costumo dizer, o roteiro facilita um pouco. Mas claro, foi intencional do diretor, pois a narrativa é uma caricatura mesmo. Então o filme cumpre seu papel e agrada. E de certa forma, os personagens são postos em um clima de guerra. Ó a guerra aí de novo. Mas dessa vez com um objetivo de ascensão social. E o que vocês acham? Será que Parasita vai levar o Oscar de melhor filme? Coloque aqui nos comentários. E temos Tarantino no Oscar, com o seu Era Uma Vez em Hollywood. E como fã do diretor, sou muito suspeito em falar. Esse filme divide opiniões, pois Tarantino, assim como Woody Allen, adora um roteiro repleto de diálogos. O filme se passa em Los Angeles de 1969, Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, é um ator de TV que juntamente com seu dublê, interpretado por Brad Pitt, está decidido a fazer o nome em Hollywood. Para isso, ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica. O que os acaba levando aos assassinatos realizados por Charles Manson. Entre eles, o da atriz Sharon Tate, que na época estava grávida do diretor Roman Polanski. No elenco ainda tem Margot Robbie, que em breve estreia no cinema com Aves de Rapina, novamente no papel de Arlequina. Sem dar spoilers, mas as cenas com o Bruce Lee são hilárias, pessoal. E claro, com o Tarantino tem que ter um banho de sangue. E o Pitbull Brandy do filme ganhou um prêmio em Cannes, a Palma Canina. Então, o que vocês acham, pessoal? Será que o filme do Tarantino leva a estatueta? Coloque aqui embaixo nos comentários se você acha que ele vai ganhar o Oscar. E no próximo vídeo, vamos falar sobre Adoráveis Mulheres, Histórias de um Casamento, 1917, e o tão aclamado Coringa. Então, se inscreva aqui, clicando no botãozinho à sua direita. E ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Curta e compartilhe esse vídeo com os amigos. Isso ajuda muito o canal. E também, siga o outro nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha nos vídeos da sua direita, que tem muita coisa legal. Então, nos vemos no próximo vídeo com a segunda parte do especial do Oscar. Até lá, pessoal!